Olá, amanhã a massa de ar polar perde força aqui no estado e a temperatura começa a subir um pouquinho, principalmente lá na região oeste e meio oeste. Aqui no sul e também na faixa leste do estado ainda tem aquela sensação de frio devido ao vento, principalmente no período da manhã. E na serra possibilidade de formação de geada, mas uma geada um pouco mais fraca. Vamos às temperaturas então para esta quarta-feira, começando aqui pelo sul, 9 de mínima em Criciúma e máxima de 23 e Tubarão com mínima de 13 e máxima de 20 graus. Na capital catarinense Florianópolis com mínima de 9 graus e 21 de máxima e Tijucas com 8 de mínima e 20 de máxima. Já no norte do estado, Joinville na quarta-feira vai amanhecer com 10 de mínima e 22 de máxima e já em Mafra aqui pode dar até negativa, menos 1 grau em Mafra com máxima de 18 graus. Vamos ao oeste do estado então para saber como é que fica, vai estar um pouquinho mais quente, amanhece frio em Xancherê, mínima de 7, máxima de 24 e já esquenta um pouco a tarde. E Chapecó com mínima de 8 e máxima de 19 graus. Fechando então na Serra Catarinense, nós temos aqui em São Joaquim mínima de 2 graus com máxima de 14 e Lages com mínima de 5 e máxima de 13 graus. Na quinta o tempo segue firme como a gente percebe aqui pelo mapa e essa temperatura mais agradável também continua, Paulo Alceu. Amanhã eu volto com mais informações direto da Central do Tempo.